É só pra dançar, é só pra dançar, é só pra dançar, é só pra dançar, todo mundo, Voou, joga, puxi, desce, voou, joga, puxi Essa é pra dançar, essa é pra dançar, essa é pra dançar, todo mundo Voou, joga, puxi, desce, voou, joga, puxi Desce sobre o nosso pé, desce sobre o nosso pé Desce sobre o nosso pé Joga ninety-chip É só pra dançar, é só pra dançar, é só pra dançar.